E quando nós vemos as mensagens, supostas mensagens de Anguera, nós vemos que é um texto elaborado, esse texto segue um padrão, principalmente na mensagem tida como eixo central, que afirma ser ali uma mensagem que tem profundidade teológica, e tem mesmo, eu descobri que tem mesmo, e eu vou explicar porque tem. Mas ele segue um padrão de um texto, de uma exortação, de um texto que está dando uma doutrina, e não dando uma mensagem, não transmitindo uma mensagem, transmitir uma mensagem é como um recado, né? Eu te falo pra você tal e tal coisa, assim, faça assim, assado, não faça assim. Não, o texto da aparição, aliás, da mensagem 458, ele segue um padrão de uma exortação, de uma instrução, mas uma instrução que segue todo um padrão de texto, das frases, e, vendo isso, como eu tenho afirmado que as aparições do início seguia o espírito da igreja da época, marcada pelo pontificado do santo padre João Paulo II, que defendeu arduamente o ecumenismo e a teologia da libertação até um certo ponto. Então, influenciado por essa mentalidade, o texto está carregado desses ensinamentos, dessa visão, teologia da libertação e ecumenismo. E, vendo que o suposto vidente, Pedro Regis, está se preocupando em explicar o conteúdo do texto, eu fui pesquisar mais. Então, eu fui à fonte. Qual é a fonte? Se eu estou dizendo que os textos têm a influência da igreja da época de João Paulo II, fui nos textos de João Paulo II. Pasmem, minhas senhoras, meus senhores jovens, eu achei parágrafos inteiros, copiados, colados do documento desta Exortação Apostólica. Eu vou ler para você diretamente na tela do meu notebook, na tela com, no site, melhor dizendo, diretamente no site, na tela do meu notebook do Vaticano. Vou ler esses parágrafos que foram copiados e colados e publicados em livros, dizendo que é uma mensagem de Nossa Senhora em Anguera. Não é uma palavra, são parágrafos inteiros. E depois eu vou ler para você, também, diretamente na tela do meu notebook, a mensagem, no site das supostas aparições de Anguera, o mesmo texto, com as mesmas palavras, que foi copiado e colado, publicado em livros, como se fosse uma mensagem de Nossa Senhora. Então, aqui é o site do Vaticano, que eu abri direto na Exortação Apostólica, Reconciliação e Penitência, do Papa João Paulo II, de 1984. E lá, se eu não me engano, na terceira parte, ele dá toda uma introdução. Aí vem o capítulo I, o capítulo II, e no capítulo III, a Igreja Reconciliadora e a Igreja Reconciliada. Reconciliada é copiado e colado, publicado em livros e anunciado como uma mensagem de Nossa Senhora. Eu vou ler aqui, diretamente, no site do Vaticano. A Igreja é reconciliadora, ainda na medida em que mostra ao homem os caminhos e lhe oferece os meios para a referida reconciliação, em quatro dimensões. Os caminhos são exatamente os da conversão do coração e da vitória sobre o pecado, seja ele o egoísmo ou a injustiça, a prepotência ou a exploração de outrem, o apego aos bens materiais ou a busca desenfreada do prazer. Os meios são os da fiel e amorosa escuta da palavra de Deus, da oração pessoal e comunitária, e, sobretudo, dos sacramentos, verdadeiros sinais e instrumentos de reconciliação, entre os quais sobressai, precisamente, sob este aspecto, aquele a que, com razão, costumamos chamar o sacramento da reconciliação ou da penitência. Então, houve a substituição de três ou quatro palavras para adequar o texto, mas o parágrafo foi copiado inteiro, o parágrafo, inteiramente copiado e colado, publicado em livros, como se fosse uma mensagem de Nossa Senhora, o que é mentira. Está comprovado aqui, site do Vaticano. E agora eu vou entrar, então, no site Apelos Urgentes. Vamos procurar a mensagem 458, aqui está, mensagem 458, e vou lá no tópico que fala justamente onde foi copiado e foi lá do copiado do site do Vaticano e colado como se fosse uma mensagem de Nossa Senhora. Então, está aqui, aqui, ó, eu vou marcar, vou marcar o texto, ó, aqui, ó, então, isso aqui, a estrutura toda do texto é, segue o padrão da exortação. Então, as palavras, muitas palavras foram utilizadas, mas esse trecho todo aqui é uma cópia do documento, foi copiado e colado. Então, eu vou ler aqui, ó, a Igreja Católica, a Igreja Católica é reconciliadora, então, abrindo aspas, texto, lendo diretamente na tela, página, Apelos Urgentes. Abre o aspas. Então, aí está, uma prova de que não há uma mensagem sendo transmitida em Anguera, uma mensagem de Nossa Senhora. É um texto criado por alguém e, nesse caso concreto aqui, 100% desse parágrafo copiado e colado de um documento do Vaticano, do Papa João Paulo II. É uma prova material. Por quê? Se fizeram, esse copiou e colou, o que não foi copiado e colado, o que não foi inventado do resto das mais de 5 mil e tantas mensagens? Entende o que eu quero dizer? Eu vou continuar lendo os documentos, a mensagem, vou continuar procurando e trazer aqui as provas de que não há uma mensagem de Nossa Senhora em Anguera. É uma coisa criada por alguém, e aí, para uma pessoa que estuda e lê, estudando esses documentos, e lê a mensagem 458, então, vai chegar à conclusão, vai perceber que há um padrão, que esse texto segue um padrão de um documento do Vaticano. Por quê? Porque foi a minha tese aqui, é que toda essa mensagem foi lendo esses documentos e a pessoa foi adaptando e seguiu o mesmo padrão. Então, a pessoa que escreveu, é uma pessoa, ou um padre, uma pessoa com algum conhecimento de teologia, com algum conhecimento da forma que se escreve uma encíclica, um documento oficial da igreja. É os indícios que eu tenho que me mostra, demonstra, me leva a acreditar nisso, a conclusão que eu chego. Agora, os parágrafos copiados, isso é uma prova cabal, incontestável, que não há uma mensagem transmitida por Nossa Senhora, foi copiado e colado.